O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, mas das dificuldades é possível extrair riquezas. Há 50 anos, Noemisa Batistas dos Santos utiliza o barro para mostrar sua forma de ver e compreender o mundo. A Noemisa é uma das mais significativas ceramistas brasileiras, você pode colocá-la na linha de frente da cerâmica brasileira. Ela, na verdade, procura retratar todos os costumes da região, ela se fixa nisso, então ela faz uma representação do cotidiano na obra dela. A exposição no Centro de Arte Popular apresenta 100 peças da artista, que narra temas cotidianos, costumes da vida rural e histórias regionais. Estas quatro peças contam a história do coelho e da onça. O coelho foi convidado para um forró e a onça se dispôs a levá-lo nas costas. Como o coelho tinha medo de ser atacado, ele pediu que a onça subisse no cumpiseiro. Assim, ele montou na onça e foram para o forró. Quando chegaram lá, o coelho amarrou a onça em um pau de cebo e ela ficou amarrada durante toda a noite. Pela manhã, ela conseguiu se soltar. E como castigo, o coelho teve que levar a onça nas costas durante todo o caminho da volta. Os detalhes das peças são um contraste com a simplicidade da artista. Nas fotos, é possível conhecer um pouco do universo de Noemisa. As flores desenhadas nas paredes da casa e no tecido da roupa são presentes em seu trabalho. Assim como os relógios em seus personagens, objeto de fascínio para ela. Ela vai tecendo as peças, fazendo com muito carinho. As peças têm muita firmeidade, têm pureza e, ao mesmo tempo, têm magia. Porque ela usa situações, pequenas fábulas que são contadas na região, né? Ela procura retratar isso, as fábulas. Então, tem muita magia, né? O casamento é um tema abordado por ela. Outra sessão é dedicada às profissões. A boiada, o pau de sebo, elementos do dia a dia ganham outro sentido nas mãos habilidosas de uma simples e talentosa ceramista, que faz da terra uma arte. O que me chamou mais a atenção foi como a mulher é representada, né? Nas esculturas, nas pinturas, como ela é representada como dona de casa. E, ao mesmo tempo, quando ela trabalha, seu marido deixa ela com os filhos, que ela faz duas coisas ao mesmo tempo. E isso é bem interessante do jeito que ela é representada aqui.